Aqui no Mercadão Natural você encontra tudo pra manter a sua saúde em dia. É isso mesmo, porque se alimentando bem, com certeza a sua saúde agradece. Aqui tem nutrientes, tem produtos ricos para aumentar a sua imunidade, como leaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, que são ricas em zinco, inclusive para os idosos que combate a diminuição da atividade imunológica. Gente, são mais de 10 mil itens, viu? Tem mais de 700 tipos de chás, aqui você encontra de tudo. É uma verdadeira loucura. Você também pode comprar online, mercadonatural.com.br. Eles entregam no sistema de delivery na cidade de São Paulo, em até duas horas aí na porta da sua casa. Agora em qualquer lugar do Brasil, através dos correios. Então não perde tempo, gente. Mercadonatural.com.br tem tudo por lá também. Agora, anota os endereços aqui na Avenida Ibirapuera 2454, a 200 metros da estação Moema do metrô. E tem também na Alameda dos Iambiquaras, 1413, 5042, 1111. É o telefone, tem estacionamento, mercadonatural. É uma delícia essa loja, você precisa conhecer.